Antes da enquete UOL, é super rápido aqui, é a enquete do canal TV Jornalismo da Barra Comunidade. Atualização realizada 16 horas 52 minutos, quinta-feira 2 de junho. Apenas para efeito de comparação, aqui na enquete do YouTube, canal TV Jornalismo. Quarta DR do Power Couple 6, qual casal você quer que fique? É um total de 4.800 votos. O primeiro casal, Adriana Ribeiro e Albert Bressan, 43%. Segundo, Brenda Paixão e Matheus Sampaio, 40%. Terceiro, Gabi Augusto e Cartolouco, 17%. Atualização. Enquete UOL, quarta DR do Power Couple 6. Qual casal você quer que fique? As opções. Adriana Ribeiro e Albert Bressan, Brenda Paixão e Matheus Sampaio, Gabi Augusto e Cartolouco. Ver resultado parcial. Atualização 17 horas, quinta-feira 2 de junho. Resultado parcial, total de 9.685 votos. Primeiro casal, Gabi Augusto e Cartolouco, 43,21%. Segundo, Adriana Ribeiro e Albert Bressan, 28,42%. Terceiro, Brenda Paixão e Matheus Sampaio, 28,37%. Música 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 Música